É isso aí, devotos! Mais um vídeo aqui pra vocês, deixa o like, se inscreve, não esqueça, ative o sininho de notificação, lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de SpatBat. Aqui você ganha muito mais, afinal de contas, a nossa ODD é a maior do mercado, encontre a sua internet no site www.borainternet.com.br, lá mostramos todas as internets que atendem o seu endereço com o melhor preço e com mais mega. Gerencianet, o banco digital do empreendedor, não cobramos mais aquela taxa de emissão do boleto e temos as melhores taxas e tarifas do mercado, irmão, a Gerencianet é assim, um banco digital e feito pra você. Galera, vamos falar de Galo, tá na capa, tá na tela, problema gravíssimo, entenda aqui. Senhoras e senhores, os jogadores do Galo, bem como muitos torcedores, né, inclusive, é, creio que parte da imprensa mineira, acho que não tá enxergando a gravidade da situação que o Atlético se encontra na tabela hoje. Então eu vou simular aqui pra vocês, igual forma eu tinha prometido e muitos me pediram, e vamos entender o que que tá acontecendo. Hoje, o Galo está aqui, ó, em sétimo lugar com 48 pontos. Todos nós sabemos que até o oitavo, que hoje é o São Paulo, vai a Libertadores, beleza? Beleza? Beleza. Bom, vamos colocar sempre 1x0, tá, gente? Tipo, o resultado, vitória, empate, 1x1, pra gente poder alencar o que tá acontecendo aqui. Bom, vamos lá. Fortaleza, outro jogo, Curitiba. Gente, muito provavelmente, Fortaleza, décimo, Curitiba, décimo, quinto. Fortaleza vence essa partida, né? Deixa eu só mudar aqui, peraí. Beleza. Muito provavelmente vence essa partida. Então, nós vamos ter a vitória do Fortaleza aí. O Botafogo, gente, é uma equipe que oscila bastante, né? Tá aqui em décimo primeiro e o Bragantino aqui, duas equipes que fatalmente vão disputar aí a questão da Sul-Americana mesmo. Aqui eu não vou mentir pra você, não. Considero que o empate é o que vai acontecer. Aí você vai jogar Corinthians e Fluminense. Gente, Corinthians perdeu aí a Copa do Brasil. Precisa, de qualquer maneira, ir bem no Campeonato Brasileiro pra pontuar melhor. E você pega um Fluminense que joga pra cima. O Corinthians, cara. Eu, pra mim, o Corinthians leva essa. Vamos lá. Internacional e Ceará. Jogo que, na minha opinião, o Inter vence. Ceará tá lá embaixo. O Internacional vai vencer. Goiás e América. Aqui pode tudo acontecer. O Goiás é um time que tá aqui, em décimo quarto, querendo fugir de qualquer chance de rebaixamento. Tá quase lá, né? Pelas pontuações. O América querendo pegar. Gente, vi já jogo do América ganhar fora, mas aqui eu vou considerar um empate. São Paulo e Atlético-Goianiense. Eu creio que o São Paulo vence o time do Atlético-Goianiense. Empurra o Atlético-Goianiense lá pra baixo. Bom, vamos continuar aqui. Você tem o Galo versus o Juventude. Eu vou acreditar na vitória do Galo na quinta-feira. E aqui, Cuiabá, tá certo, que tá aqui embaixo, querendo sair, contra o Havaí, que tá lá embaixo também. O Havaí é o pato junto com o Juventude do campeonato. Eu vou acreditar numa vitória do Cuiabá aqui. Bom, passamos a trigésima quarta, entramos. Aqui em diante, nós temos a trigésima quinta, a trigésima sexta, a trigésima sétima e a trigésima oitava rodada. América versus Internacional. O América, o Internacional querendo garantir a vice-liderança do campeonato, né? E o América querendo pegar uma Libertadores. Cara, eu vou pôr um empate. Flamengo já vai ter acabado de ser campeão, na minha opinião, da Libertadores. Eu acho que isso vai ditar muito o campeonato do Flamengo. Se ele perde pro Atlético-Paranáense, a final da Libertadores, eu não acho que vai perder. Então, o Flamengo aqui, nesse caso, vai perder pro Corinthians, né? Porque, afinal de contas, deixa eu pôr o zero aqui, afinal de contas vai ter acabado de ser campeão, o Corinthians vai vir aqui e vai vencer. Eu acho que os amigos do Cebolinha não vão segurar a onda do Corinthians, não. Então, o Corinthians chegaria aos 63 pontos. São Paulo ligado. Senhoras e senhores, esse jogo é o chave do campeonato, na minha opinião. Porque eu acredito que o Atlético vai vencer seus jogos fora. Se o Atlético aqui arranca um empate, e eu vou colocar uma derrota aqui pra vocês poderem ver como é que a situação é grave, mas se o Atlético arranca um empate nesse jogo, ele tá garantido. Mas vamos pôr uma derrota aqui, tá? Vamos pôr uma derrota só pra gente fazer como? Palmeiras. Gente, esse é o jogo do título do Palmeiras. Se o Palmeiras é campeão aqui, ele é campeão brasileiro. Então, ele vai vencer o Fortaleza com toda certeza. Botafogo vence o Cuiabá, né, nesse jogo. O Juventude, no máximo, empata com o Curitiba. Tá certo? No máximo, empata com o Curitiba. O Ceará, na minha opinião, precisa da vitória. Vai vir pra cima do Fluminense, e aí ele vai tomar, ele perde pro Fluminense. O Atlético Goianiense vence o Santos, tá certo? O Atlético Goianiense é aquelas respiradas finais, né? O Havaí empata com o Curitiba, e aqui o Atlético Paranaense vence o Goiás, pois já precisa garantir a sua vaguinha na Libertadores. Os jogos do Atlético Paranaense e do São Paulo, gente, são teoricamente melhores em casa. Aí o Galo vem pra pegar o Botafogo, vitória do Galão. O Galão vai lá e vence o Botafogo e volta a ocupar aí boa posição no campeonato. Vocês repararam que eu, quando eu tirei aqui, vamos deletar aqui, ó, o Atlético está fora, praticamente, aqui do grupo da Libertadores, né? Oitavo, pegando a última vaga, pegando a última vaga. Aí o Galo vai lá e vence o Botafogo, tá certo? E volta a retomar o sétimo lugar. O Fluminense precisa vencer o São Paulo em casa, o Fluminense precisa garantir a vaga direta da Libertadores, aquela tranquilidade. Na minha opinião, vence o São Paulo aqui em casa. Bragantino e América. Cara, o Bragantino já é um time que não vai querer muita coisa com o campeonato, a América vai engrossar e esse jogo vai ser empatado. Corinthians e Ceará. Ceará precisa da vitória e o Corinthians também quer pra pontuar melhor. Na minha opinião, o jogo pro Corinthians. Santos e Havaí. O Santos vence o Havaí. Internacional, Atlético Paranaense. Aqui o CAP perde, na minha opinião. Fortaleza vence o Atlético Goianiense. O Goiás vence o Juventude. Cuiabá e Palmeiras. Cuiabá vai vencer o Palmeiras. E por quê? Porque o Palmeiras já está campeão, meu amigo. E o Cuiabá precisa da vitória. O Palmeiras vai jogar com um resultado mais tranquilo. Então, na minha opinião, dá o Cuiabá. E aqui, Corinthians vs. Flamengo. O Flamengo já é campeão da Libertadores, já é campeão da Copa do Brasil. Já vai entrar naquele estágio de jogar meio firulento e tal. Pra mim, vai perder pro Curitiba. Bom, entramos na 37ª rodada. Você já tem times rebaixados, né? Como Havaí, como Juventude, você tem ainda uma pequena chance aqui. Porque o Ceará com 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ainda pode colocar o Curitiba no rebaixamento. Uma disputa praticamente entre esses seis pro rebaixamento. E aqui a disputa pra Libertadores. Como você tem aí mais três pontos, ela vem até o Fortaleza. Bom, vamos lá. O Galo pega o Curitiba e vence. Aí aqui o Galo consegue garantir a classificação pra Libertadores, na minha opinião. E aí vem o Fluminense, vai vencer o Goiás, obviamente. Mesmo do Goiás aí já tá matematicamente fora. O São Paulo contra o Internacional. Aqui reside o grande problema do São Paulo e do Internacional. São o Inter querendo ser vice, querendo garantir ali a pontuação. E o São Paulo, aqui eu vou pôr uma vitória pro São Paulo. Palmeiras perde pro América. Esse é o jogo que o América vence. Pra mim o Palmeiras vai perder praticamente todos depois. Botafogo contra o Santos, o Botafogo vence. O Juventude empata com o Flamengo. Tá certo. Fortaleza vence o Bragantino. E aí vocês estão vendo o problema, né? Onde que eu tô chegando com o problema, né? Vocês estão encostando o problema. O Galo já não alcança o Fluminense, já não alcança o Flamengo. A disputa fica entre esses quatro aqui, ó. E o Atlético Paranaense, Galo, São Paulo e Fortaleza. Mas calma, vamos lá. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Esse jogo aqui é chave pras equipes. Na minha opinião, sai empate. O Atlético Goianiense precisando vencer, não vai conseguir. E o AK precisa pra vitória, pra Libertadores. Chegamos aqui no Havaí. Havaí e Ceará. O Havaí vai perder pro Ceará. E o Curitiba aqui, o Corinthians já classificado, já mais garantido. Tentando buscar uma vaga, mas o Curitiba, pra poder escapar do rebaixamento, empata esse jogo e se garante praticamente aí, com conta de número de vitórias na Série A. Ficando a disputa final entre Cuiabá, Atlético Goianiense e Ceará. Chegou aqui o grande dia. Galo tá em sexto, você pensa que ele tá tranquilo, mas lembra. 54 faz 57. Né, 54 faz 57. Número de vitórias seria maior. Então a disputa vem até aqui, do Fortaleza. O América, né, vai rebaixar o Atlético Goianiense? Na minha opinião, não. Na minha opinião, vai ser o jogo que o Atlético Goianiense vai ganhar. E vai escapar. Flamengo vence o Havaí, já rebaixado. Eu vou deixar o Galo pra fazer por último. Tá Bragantino e Fluminense. Olha o jogo do Bragantino com Fluminense. Olha que jogo. Não importa pra ninguém. Jogo que normalmente sai empatado. Aqui eu vou deixar por último. Santos e Fortaleza. Santos não tem perigo no campeonato. A melhora de pontuação e dinheiro, muito pouco. Fortaleza é jogo da vida. Mas é fora. Mas mesmo assim, jogo da vida. O Santos é fraco. A gente já viu o Santos lá. Fortaleza vence. Internacional e Palmeiras. Dá Internacional contra Palmeiras. Ceará contra Juventude. Dá o Ceará. Escapando aí do rebaixamento. Não, por conta de número de vitórias. E aí, meu amigo, você tem o Goiás contra o São Paulo. Que pra mim vai dar o São Paulo. Olha onde que o Atlético já foi parar, gente. Oitavo. Oitavo. Olha o perigo que é isso. Cuiabá versus Curitiba. Curitiba já tá fora. O Cuiabá tá dentro aqui. Se ganhar, consegue pôr o Atlético Goianiense no lugar. Cuiabá vence o Curitiba. Rebaixando aí o Atlético Goianiense, Ará e Juventude. Escapando. E o CAP, na minha opinião, Botafogo não disputa mais nada, gente. Não consegue mais nada. O Atlético Paranaense pode ir pra Libertadores. Vence o Botafogo. Não coloquei o resultado do Galo. Olha como que uma vitória contra o Corinthians era a única coisa que garantiria. Claro que isso. Eu tô fazendo uma combinação de resultados, né? Conforme vocês podem ver. Mas olha como o campeonato pode ser cruel com o Galo. Olha como é que pode ser. Então aqui, meus senhores e senhores, se o Atlético empata com o Corinthians, o Galo entra. Se o Galo perde, o Galo fica fora. Entendem como só o Atlético vencer fora não dá certo? Vejam quanto o Galo precisa ir longe. Vejam quanto a caminhada do Galo é difícil. Claro, gente, que quando eu fiz essa simulação, esses jogos aqui, ó. Fortaleza e os jogos da 19 horas, ainda não tinha acontecido. Tô gravando esse vídeo às 6 da tarde de hoje. Mas tô mostrando pra vocês aqui como é que nós dependemos. Se essa vitória aqui acontecer e essa vitória aqui na quinta acontecer, olha como que complica. Olha quanto que complica o campeonato do Galo. Então, bom, essa é a minha opinião. Não sei vocês. Vamos ver. O Atlético precisa de uma vitória fora pra garantir o leite das crianças, pra depender apenas dele. O Atlético, pra depender apenas dele, ele precisa das três vitórias em casa e pelo menos um empate fora. Se não, irmão, o Atlético dorme fora. Então, por isso que no último jogo, que é contra, vamos voltar aqui, o Corinthians, pelo menos, ou contra o São Paulo, nós vamos do empate. Que aí a gente fica entre os oito. Se não, irmão, tchau, tchau. E se perder qualquer jogo fora também, na minha opinião, tchau, tchau. Deixa o like, se inscreve. Eu sei que esse vídeo vai ser mais complicado aí, de bombar e tal. Mas mostrei pra vocês, Galo tem que vencer as três em casa e empatar fora pra garantir o leite das crianças. Se não, meu amigo, vai ficar duro. Um abraço e com Deus, tchau, tamo junto.